Salve, salve rapaziada pra quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos, hoje eu estou aqui novamente pra correr atrás da minha luvinha dos sonhos, eu quero uma luvinha topíssima pra acrescentar no meu inventário, então hoje a gente vai tentar ganhar essa luva no csgo.net Se você é novo aqui no canal não se esqueça, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo, eu estou aqui hoje com 514 dólares e 494 bônus points pra gente fazer muita loucura no csgo.net Se você quiser depositar aqui no csgo.net, entre pelo site que tá na descrição, cuidado, não entra por um site fora do que tá na descrição, clica no link da descrição pra ter 100% de certeza que você tá entrando no site verdadeiro, ok? Aí você clica aqui nesse botãozinho no lado esquerdo, verdinho aqui ó, e você coloca o meu novo cupom promocional, SAULO66, ele vai te dar 25% de bônus no depósito, ou seja, depositou 10 dólares e ganha 2,50, depositou 100 dólares e ganha 25 dólares. E você clica aqui em recarga de saldo se você quiser depositar por cartão de crédito, skins ou bitcoin. Se você quiser depositar via boleto, você clica aqui em via G2AP, clica no boleto, utiliza o cupom SAULO66 no meu novo cupom e coloca o valor que você quer depositar. Lembrando que as pessoas que utilizam o meu cupom aqui no csgo.net, além dos 25% de bônus, participam de sorteios. E mano, o sorteio desse mês é simplesmente uma M9 baioneta LORI, que vale 2.650 reais. Mano, 2.650 reais é mais de 2 salários mínimos que eu tô sorteando pra vocês, muito mais, é quase 3 salários mínimos. E pra participar é muito simples, é só utilizar meus cupons no csgo.net. Depois que você utilizar o cupom, por exemplo, você usou o SAULO66. Ao invés de aparecer valor do bônus 25%, vai aparecer o código promocional que já foi usado. Aí você bate uma print de tela cheia mostrando o seu nome e o ID e que o código promocional já foi usado e manda no formulário que tá aí na descrição. Você se considera um especialista em esportes? Aposte em bets.net. Partidas profissionais ao vivo com times do mundo todo. Retire seus ganhos instantaneamente com suporte 24 horas por dia. É muito fácil ganhar dinheiro. Aposte agora, link na descrição. Então bora aqui abrir umas caixinhas. Como de costume, a gente chega sempre. 5 caixas do Fallen. É o padrão do canal do Saulo. 5 caixas do Fallen, pra começar bem, eu acho que vai vir uma carambitlore. Porque o Saulin tá bonzinho, começou bem em fevereiro. É, não veio. Mas veio uma Fire Serpent. Não sei se valeu a pena. 200 dólares a Fire Serpent. É, 421. Até que não foi tão ruim. Porque a gente gastou 458. A gente perdeu cerca de 30 dólares só. Tá válido, tá ok. Eu vou fazer um contrato de troca com a USP, com a ALP e a AK. 222 dólares no contrato. Veio uma AWP Containment Breach. E vale 145 dólares. A gente perdeu um pouquinho. Tá ok. Vamos vender tudo. Temos 858 dólares. E ainda temos 35 bônus points para abrirmos. Vamos abrir duas do Olof aqui, como quem não quer nada. Pow! Mais ou menos. Tá, 877. Agora a gente começa, mano. A gente começa na caixinha de luva. Primeira caixinha de luva que venha uma Imperial Blade. Ou então uma Cobalt School. Também é bem interessante. Deu bom. Eu achei que ia dar muito ruim. Mas eu vou vender ela porque essa luva não me interessa muito. Vou abrir três caixas de luva de uma só vez agora, mano. Arriscado isso que eu fiz agora. Muito arriscado. Essa deu bom. Essa deu ruim. E essa deu extremamente ruim. Dá pra abrir mais três. Vamos torcer pra dar bom. Põe todo o meu dinheiro em três caixas de luva. E seja o que Deus quiser, mano. Veio uma Lunar Wave e uma Crimson Wave. E uma Boom. 642. A gente gastou 687. Tá. Perdemos cerca de 40 e poucos dólares. Vamos vender essa Moto Globes Boom. Ok. Vamos guardar essas duas Driver Globes aqui. Tô pensando em abrir umas Magics, tá ligado? Dá pra abrir duas Magics. Vamos ver qual que é a da fita, né? Tomara que venha, sei lá, uma Karambit Casey Hartnett. Top. Veio uma Luva. Nossa, podia parar nessa Medusa. Mas veio uma Luva. Hum. Um 7x7. Foi bom, foi bom, foi bom. Lucramos mais de 10 dólares, 15 dólares, mais ou menos. Vem a WP Dragon Lore. Para. Boa. Karambit Slaughter. Nice, mano. Mano, 332 dólares. Tá. Se eu vier aqui no meu inventário e vender tudo, eu tenho 789. Eu ainda tô um pouco no prejuízo comparado com o dinheiro que a gente começou. Tchau, eu ainda tenho 62 aqui. Eu vou abrir cinco caixas do Saulinho. Ih, não dá pra abrir cinco. Dá pra abrir quatro caixas do Saulinho, mano. Saulinho tem skins boas na caixa dele também. Vamos ver qual que é a da fita. Veio uma que eu confirmo, gente. 35. 50. É. Perdemos um dólar. Vamos mais uma vez. Potência. Mano, deu bom. Uma Headline, uma P250 Muertos e uma... É. Boa demais, boa demais. 53 dólares ainda. Mano, dá pra gente abrir uma Skoda Award. Essa Skoda Award eu já vi muita gente ganhando Fire Serpent. Eu já vi gente ganhando Medusa nessa caixa, pra vocês terem uma noção. Ela é um pouquinho mais cara, mas vem skins boas. Meu Deus. Meu Deus. Desgraça. Vai mais uma. Mais uma. Quase que veio a Medusa, mano. Fiquei em choque agora. Tá bom. 14 dólares. Vou abrir uma caixa minha aqui, ó. Só pum. Boa. Mais uma. Pum. Mano. Veio uma Fire Serpent. Caraca, mano. 12 dólares eu transformei em uma Fire Serpent de 200. Caramba, tô em choque. Calma, calma, calma. 14 bônus points. Vamos abrir uma do Flame. Tá, deu ruim. E mano, dá pra gente fazer um contrato de mil dólares praticamente. Porque hoje a intenção do vídeo é ganhar a Luva dos Sonhos. Então com mil dólares dá pra ganhar uma. Foi. No momento nossos bots não tem itens adequados pra criar um contrato. Tá, então eu vou fazer o contrato sem a Fire Serpent. De última casa eu pego a Fire Serpent pra mim. Também não está dando. Que merda, hein? Então deixa eu tirar, sei lá, tirar essa Crimson Wave e fazer com 777. Hum. Deu bom. Deu bom uma M9. Deu ruim, na verdade. Foi um contrato de 777. 777. Eu perdi cerca de 210 dólares aí nessa brincadeira. Mas pelo menos veio uma faca bem interessante, mano. Veio uma M9 Bayoneta Marble Fade. É muito lindo esse M9. Calma, eu vou fazer loucura, mas eu não vou fazer tanta loucura assim, não. Hum... Uou! Veio uma AWP Containment Breach de 92 dólares. Eu não sei nem falar o nome dessa AWP. Containment Breach. 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 Deixa nos comentários como é que fala o nome dessa AWP certinho. E dá pra gente fazer um contrato de 300 dólares. Eu não vou colocar a M9 Marble Fade porque eu vou... Ah, eu vou uma Flip Tiger Tooth. Ok. Não vou pegar essa Flip Tiger Tooth pra mim. Muito pelo contrário. Eu vou pegar a M9 Marble Fade pra mim. Vou vender a Tiger Tooth e vou abrir uma caixa de luva. Pra ver se a gente consegue pegar uma luvinha que combine com a nova facinha que vai vir pro saulão, né? Mano, essa M9 Marble Fade é linda demais. Vou mostrar pra vocês lá dentro do jogo quando chegar. Para aí, para aí, para aí. Deu ruim. Certeza que deu ruim. Não tem como de dar de bom. 288 dólares. Boa, dá pra gente abrir mais uma. Podia vir uma WP Dragon Lore ou uma M4 Hall nesse ali? Tipo, uou. Deu ruim pra caralho agora. Quero nem ver. 188 dólares. Dá pra gente abrir uma caixa de knife. A intenção era conseguir uma luva, mas pelo menos a gente conseguiu uma faca muito louca. Tá bom, ok, né? Passa. Passa pra Autotronic. Tô. Eu até bati no Chroma aqui. Boa demais, mano. Carambit Autotronic de 436 dólares. Meus amigos, a gente conseguiu duas facas simplesmente insanas no vídeo de hoje. Vou pegar a Carambit Autotronic de 436 dólares e a M9 Marble Fade de 564. Estouramos no norte, my friend. Pra cima. Agora eu vou mostrar essas duas facas lá dentro do jogo. Inclusive, a M9 Marble Fade já está disponível para eu pegar. E vale 3 mil reais. Simplesmente 3 mil reais essa faca. Uma nova notificação de troca. A Carambit já chegou também. E ela vale, na real, 575 dólares. O site falou que era 400 e pouquinho, mas não. Vale muito mais do que o site falou. Vamos aceitar aqui também a proposta. Vale 2 mil e 500 reais. Nossa, mano. Fiquei feliz, viu? Duas novas faquinhas insanas no inventário do saulão. Mano, de ontem pra hoje. Ontem eu gravei esse vídeo aqui. Eu ganhei uma M9 Lore, que eu vou sortear pra vocês. Ganhei uma Noma de degradê. Ganhei uma Marble Fade, uma M9 Marble Fade e uma Carambit Autotronica. O csgo.net está muito bom pra ganhar faca. Você está maluco. Dois novos itens no inventário. E primeiro, a Carambit Autotronica e a Marble Fade. Mano, ela veio com float 0.03. Está um float ok. Então está nice. E a Carambit Autotronica veio com float 0.33. Um float um pouco alto pra uma foodtested. Porém, as skins autotrônicas não ficam muito feias quando elas estão mais desgastadas. Inclusive, tem skin autotrônica veterana de guerra que fica muito linda. Tipo, ela fica mais escurinha, tá ligado? Só que não fica faltando pedaço na tinta, tá ligado? Ela só escurece mesmo. Primeiramente, Carambit Autotronica Field Tested. Nice demais. Deixem nos comentários o que vocês acharam dessa faquinha muito linda. E agora, a M9 Marble Fade. Mano, que skin linda. Eu sou meio suspeito pra falar porque eu amo Marble Fade. Eu simplesmente acho insano. Na minha opinião, eu acho a Marble Fade mais insana que a Autotronica. Mas deixem nos comentários o que vocês acham. Qual das duas é mais da hora? A M9 Marble Fade ou a Carambit Autotronica? Que eu vou ler todos os comentários e vou ver, fazer mais ou menos uma média de qual skin ganhou. Então, manos, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like. Se inscreve aí no canal. Eu vou indo nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês. E... Tamo junto, né? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.